Bom dia meu povo, você que está na sintonia do Atlético de Estadona Paraíba, o Melô Calabão em Cajazeiras. Hoje é o bloco da América Nunca Mais, olha só, está concentrado aqui na Praça Começou, desde Amaro, já está animando ali as mulheres, as crianças, a idosa, todo mundo que está presente aqui para sair nas principais ruas de Cajazeiras e vão até a avenida. Finalizando então o bloco da América Nunca Mais, você vai acompanhar o Atlético de Estadona Paraíba, é só fuligão. Estadona Paraíba, O Carnaval não é uma festa, mas que nós não podemos desistir. Não esquecer a questão da discriminação, a questão da violência contra a mulher. E que as mulheres, na brincadeira, na polia, na adolescência, são tratadas com dignidade. Então a Amélia tem todos os espíritos e todos os sentidos. E hoje, muita gente que ainda estão crescendo mais um alto, qual a mensagem para os mulheres? Olha, a mensagem é que o Carnaval, as pessoas aproveitem, brinquem, sejam felizes. Não esquecendo que homens, mulheres, negros, gregos, travestis, são todos seres humanos. Então vamos brincar com dignidade, com alegria, mas sobretudo com respeito. O Carnaval, as pessoas aproveitem, com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, com alegria. E quando amo, quando está sendo, com mais mulheres que também eu amo, né? Também fala da importância. É, o Carnaval tem um compromisso. É um compromisso social. E é, de faltar mesmo nessa festa massiva, chamada Carnaval, essa festa popular, mas a gente passar a questão dos direitos das mulheres, a questão da violência, 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 e hoje, se você analisar os grandes de redes das escolas de sábado, se você tem que fazer uma questão importante, se você analisar os grandes de redes das escolas de sala, A gente precisava combater a violência contra as mulheres no carnaval, porque é um período e o número de crianças vítimas de pedofilia aumenta e que violência contra as mulheres também aumenta. E como a festa negra é graciosa, pouca gente não conhece medo de mim. Então o corpo faz ameaça aos homens de que o corpo da mulher não é propriedade deles. O corpo da mulher é propriedade dela. Se a mulher diz não, ele não tem por que passar na barra e invadir o corpo dela. Quando a mulher diz não, quando o homem tentar depois, é considerado assédio. E assédio é triste. Então essa festa que a gente está vendo hoje aqui é uma grande festa, muita alegria, muita emoção. Muitos desejos estão sendo ameaçados. Mas nós estamos desejando aqui que a violência contra as mulheres é crime. E o homem que comece violência contra as mulheres, mesmo nesse período, ele vai responder com a violência contra as mulheres. Nós estamos desejando ideias contra as mulheres. Música A moça mundial das mulheres se juntou e com outras mulheres e movimentos a gente faz esse momento de dizer que carnaval é uma orgulhia e uma alegria se acede O Benazco deve se juntar aqui, ele ainda tem que chegar aqui no carnaval, né? Amélia, não vai pegar a confissão já, isso fez Olha, o Amélia nunca mais, ele já tem mais de 10, ele tem 8 anos e a nossa, ele começou, ele saiu em 2011, pela primeira vez, em 2011 A gente vai ter comércio, mas não, até o princípio do clima O pernudo, mas a gente vai até o portão da filha e deve ser na praça do tempo Um beijão, um beijão, um beijão, um beijão, um beijão, um beijão Certo, obrigada, esse todo estábio, depois do mal, tudo é a sede Cheguei e todo mundo chegou, nasce na labirinha, nasce na poeira, no calor, no final de chão Ê, o beijão, é o beijão, é o beijão Olha só Olha só